Oferecimento Nova Era Games, jogos em mídia física e digital Pichal Informática, os melhores computadores do mundo pelos menores preços do Brasil Links na descrição Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no Arco Survival e Volta Explode o like aí Que eu tô aqui do lado de casa e já achei um monte de tracks galera Então bora lá pegar eles, achei dois tracks aqui Nível alto Mas esses bichinhos estão me incomodando aqui, peraí Tô tentando pegar dois aqui, cadê o outro? Tá indo longe hein Acho que só vou ficar com um Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando a série Valeu mesmo pelo apoio Hashtag SamFamily600K E bora lá divulgar o canal galera, bora lá Divulguem nas redes sociais, para os seus amigos no Facebook Será que eu consigo pegar os dois? Tem até um macaquinho, cadê o macaquinho? O macaquinho é difícil cara Ele já é chato cara Acho que vou pegar só um galera, não precisa de dois não Deixa eu ver se é um narco, né O meio jubileiro não é melhor Aquele nível alto né galera Aí fica difícil Difícil não, fica demorado Pegar ele Eu matei uns mosquitos aqui, eu não sei se estão aqui ainda O que é que é isso aqui? Cadê a bolsinha? Mega Neura Vamos lá, vamos lá, atrás do Tri Não deve demorar tanto não Ele tava sendo atacado por uns Como que chama? Dilos Aí ajudei a defender Me ganhou de novo Vamos lá Beleza, tá quase galera Economizei tempo aqui pra vocês Aí rapaz Strike Bora lá, strike Vem Será que ele corre? Caraca, ele corre Ai que ele corre mesmo galera Mas não corre igual o Correberg Ele corre mas Não igual o Correberg Precisamos de outro Correberg Saudade do Correberg Tadinho Morreu Vem cara E por aqui E por aqui, por aqui Por aqui, buracão Aqui buracão Gigante aqui ó Isso Vem Ah, outra coisa Eu tava testando as flechas da Nunac Que não são muito eficazes Falando nisso Que não são muito boas Tava testando elas E Que que é isso cara? Vai atacar o que cara? Amiga, não é hora? Vai, trackzão Vai Boa Mandou ele pra lua cara Vai ir pra cá Aí Peguei um porquinho aqui ó Só pra Pegar nem mesmo Opa Airdrop chegando Do lado da nova Nessa base Isso é bom Então vamos fazer a A cela dele galera Fazer a cela De trike Deixa eu estudar primeiro Trike Ela se faz Na mão mesmo Trike Precisa de madeira Aqui, madeira deve ter por aqui Tem Isso aqui é de trike É isso mesmo E vamos pegar Um monte de narcobeir Vou transferir tudo Menos as flechas Não são muito Muito Bom Pra fazer as flechas Precisa de que? Precisa de fibra Fibra eu preciso da Acho que tem muita fibra Cara Cadê Espera aí Eu acho que eu tenho Tem Um monte de fibra aqui Vai faltar só o narcobeir Esse aqui Porque a galera Falou pra Agilizar Bom A cela Do trike Tá comigo? Não Deixa eu ir lá Vamos lá Trike Vocês viram Que o trike Já nasce Com Ele já Vem com A carga Alta Uh Isso é bom Cara Isso é bom Aí rapaz Agora sim A galera fica perguntando Quantos X É o servidor Esse aqui é o servidor PVE Galera Então o X nele Não é Muito importante Não O que vai faltar Será É Isso aqui Não precisa Isso aqui Não precisa Isso aqui Não precisa Também não Também não Agora o que vai faltar São as flechas Cara Quinhentos Quinhentos Galera O que vai faltar Agora é TET Pra fazer as flechas Porque 80 flechas São poucas flechas Galera 80 flechas Não vai dar muito certo Não Eu tava querendo Ir pro mar Pra pegar Algum tubarão Cadê as flechas Falando nisso Eu quero pegar Um tubarão Pra pegar Nossa 400 flechas É muita coisa Será que a gente Precisa de tudo isso Temos quantas flechas Aqui Ué Não precisa de tudo isso Não Bom O mar Era por aqui Acho que eu vou lá Tem dois lados Do mar Por aqui E por ali Na verdade Mas vamos testar Por aqui E tem por aqui Também Vamos pela direita Galera Caraca Quanta flecha Terminou 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 as flechas Vambora Vamos preparar Pelo menos Se aparecer Algum bicho Nojento Tipo Dilo É Dá pra matar O Dilo Pra pegar carne Errou Nossa Errou nada São três Estou vendo nada Estou batendo Em tudo Caraca Raptor Raptor não Raptor não Raptor não Raptor não Não Dois Raptors Meu Deus Caraca Foi pegar uma carne E acabei Quase morrendo Velho Boca tá recuperando Vida Rapidão Peguei tudo Peguei Olha Muita carne Bom que ele recupera a vida Rapidão Se não Eu tava lascado Bom Cadê os tubarões Cadê aqueles Porque a gente precisa de cimento Também Aqui Deve ser um nível Absurdo Né Cara Volta aqui Malu Nunca que eu vou conseguir Ah tubarão Tubarão ali Galera Tubarão Aí sim Tubarão sim Cara Tá por aqui Aí Cadê você Longe Tá longe demais Ah me viram Cara Fica aí Cheio doido Não venha atrás de mim Que tu vai morrer Quantas flechas será Tá preso Se ferrou Não Caraca Tá cheio Tá cheio De flechas Cara Quero Da Tô falando contigo não, que ela sai daqui. O problema é que na hora de fugir... Vai ser tenso, porque ele vai querer fugir. Será que ele desmaiou? Desmaiou, velho? Vem pra cá, maluco. Acabou que eu peguei o... O mais forte dos dois. ... Vem cá, velho. O melhor lugar pra pegar tubarão é esse aqui, galera. Vai morrer, fi. Vai comer não? Ui, 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 ui. É, vamos pegar um crocodilo, velho. Vamos pegar um bebezinho pra pegar prime, velho. Eu não tenho narco... Narcoberry, cara. Ou narcotics. Não tenho narcotics, velho. Preciso de um bebê, velho. Um bebê é alguma coisa pra pegar prime. Tem algum bebê por aqui, não? Quer um raptor bebê, não? Espera aí. Aí, prime, prime, prime. Agora o negócio é achar meio o tubarão. Cadê ele? Tá ali. Bom que achamos o adolescente lá. Agora precisamos fazer aquele remédio lá, galera. Que remédio... Esse aqui, ó. Cadê ele? Esse aqui, ó. Cadê ele? Esse aqui, ó. Que dá fome, velho. Isso aqui precisa de planta rara. Nossa senhora, cristal. Então... É, é só ir pra montanha que GG aquela lá. Aqui, né? É... Agora complicou, velho. Bom, vou esperar o tubarão ficar pronto. Pronto, galera. Tubarão 322, velho. Vai desaparecer um tubarão ali do lado. Vamos ver se ele vai aguentar. Vem cá, maluco. Manda o barão, manda o barão. Não mexe com o meu tubarão. Ai, 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 ai. Que bagunça é essa, velho? Ai, 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 ai. Meu Deus, entrou uma tartaruga no meio. Foi mal, cara. Botando o meu próprio tubarão, velho. Ei, 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 ei. Volta aqui, cara. Não vai, não vai atrás dele no fundo do mar. Nossa senhora. Tá ficando sem ar, galera. Aí, bora lá. Bora atrás dele, cara. Dá licença, deixa eu te ajudar aqui. Vai matar. Vai matar. Vai matar que estou vendo. Toma aí. Primeira briga do nosso tubarão, galera. É 300 contra 200 e pouco. Isso, vem, vem. Vem pra cá, vem. Vamos apanhar aqui. Ele vai querer fugir, hein. Toma cuidado. Caraca, cada mordida vai a metade da minha vida, cara. Mata logo, velho. Tá quase, vai. Tá quase, tá quase. Vai, 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 vai. Mata ele, cara. Tá parado por quê? Ele travou, cara. Meu tubarão travou. Se ele me morder, eu tô morto. Mata logo, demorou, hein, cara. Assisti a briga aqui, galera. Aí, boa, rapaz. Boa. Vem pra cá. Fica parado. Fica aí mesmo. Depois eu volto a colocar o Marcelão em você. É isso aí, galera. A aventura de hoje foi essa. Um triquinho, um tubarão. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, adicionar o nosso valor e deixar um comentário. Se inscrever no canal, se você não tá inscrito. Um grande abraço a todos e seja feliz. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.